Olha o Hércules aí, olha o Hércules aí, anjos da pesca A vara, a vara, a vara Vamos que vamos Vamos que vamos, embarcação Vogue Reiro Embarcação Vogue Reiro, anjos da pesca aí Hércules, Hércules Cavara como Obrigada Bora, 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 bora Aê, caralho Olha o tamanho Pega aí, pega aí, pega aí Prima, parabéns pela raia, viu Parabéns pela raia E aí, caralho Olha o tamanho, olha o tamanho É isso aí É isso aí galera Vem com a gente Vem com a gente Vamos pescar Embarcação Vogue Reiro, família Vogue Reiro aí Mais uma pescaria Montão do trigo Bora que bora Meio da pescaria Meio da pescaria ainda tem muito Vamos que vamos Montão Montão do trigo Caralho, acabou de jogar Lá na frente Alvo Guerreiro 2 É isso aí Vamos que vamos Tirar foto do Ligão Tchau.